Atenção, você está sem o carro, você bateu o carro, você de alguma foi roubado. Faz o seguinte, alugue um carro na Drive Rent-A-Car, que loca para você qualquer tipo de veículo, inclusive Opala Comodoro com chofer. Portanto, se você ficar sem carro, precisar de um carro pagando muito pouco, Drive Rent-A-Car que tem atendimento personalizado, 815-0577.